Opa, boa tarde pra você, hoje é domingão 23, 23 de outubro de 2022, um evento aqui no Engenho Central, na cidade de Prescaba, o quarto encontro anual de Opalas e Caravans, evento bombando, um calor que Deus manda, um sol pra cada um. Nós estamos falando aqui com o João D'Opala, popular João D'Opala, né? João, fala um pouquinho do evento pra nós, hoje é o primeiro, o quarto evento, aliás, né? É de Caravans e Opala e vem crescendo isso, né, João? Começou de uma forma mais discreta e hoje já é um sucesso. Então, esse é o quarto evento, né, de Opalas e Caravans aqui de Prescaba, é um evento beneficente, tá? A gente sempre ajuda o próximo, né, que é uma entidade aqui que tem um cuido de idosos, tudo que a gente colhe de alimento aqui não pericível é vertido pra eles, entendeu? E graças a Deus o encontro tá só cada vez mais aumentando, aumentando e eu só tenho que agradecer a todos que estão aqui, né? E isso daqui cada vez mais é continuar aumentando aí pra gente virar cada vez mais um sucesso aqui em Piracicaba, isso daí, entendeu? Maravilha, ressaltando que os carros que entram, é, doam dois quilos de alimento não pericível que é revertido pras instituições de caridade aqui de Prescaba. Isso, cada carro que entra, ele traz dois quilos de alimento, né, não pericível, que a gente daí reverte pro fundo do Larbetel, que é onde cuida dessas pessoas idosas, a gente reverte todo o alimento pra ele e uma porcentagem também do lucro do evento, a gente repassa pra eles também do Larbetel, entendeu? Pra ajudar no dinheiro também, né, na forma monetária, né, vamos falar, entendeu? Também. Maravilha, João, é, o, há uma estimativa de quantos carros, é, é dito expositor que traz o carro, é um expositor, é isso? Tem uma estimativa de quantas pessoas tem aqui hoje? Olha, eu vou, eu vou falar pra vocês através dos troféus ali, a gente fez 360 troféus e acabou, mas já foi bem mais do que isso, bem mais do que isso, bem mais, foi um número maior, mas agora aqui no momento não tem como eu contabilizar, entendeu? Que maravilha, o pessoal da região em toda vem, né, João, nós falamos com gente de Sorocaba, Santa Bárbara do Oeste, Americana, enfim, Piracicaba. É, capital, tem bastante pessoal da capital de São Paulo, entendeu? Que é um pessoal grande também que tá aqui, e é isso daí, vamos ver se a gente consegue estender isso daqui pro Brasil afora aí, entendeu? Tá certo, João, o site Repórter em Ação agradece a entrevista, a presença aqui com a gente, né, e fica aí a, vamos dizer, as considerações finais aí do João, para o público, que é de Prescaba, o pessoal que é ajudado pelo evento, enfim, quem participa. Sim, agradeço primeiramente a Deus, né, que ele tá dando essa oportunidade aí, de tá fazendo mais um evento, é, o pessoal do clube que desempenhou, tá, e a todos os opaleiros que estão aqui presentes, cara, só tenho a agradecer, de coração mesmo, tá, muito obrigado, porque se não fosse de vocês, é, vocês opaleiros, eu não estaria fazendo esse evento aqui. Beleza? Muito obrigado!